A bancada do PSD, após a análise do regulamento dos transportes escolares, nós queríamos chamar a atenção para, pronto, este regulamento é novo, mas o que tem acontecido e que nós sabemos que acontece, algumas vezes em jovens universitários que estão em Beja ou em Faro, que têm horários diferentes em termos de aulas dos transportes da autarquia e que por isso muitas vezes não conseguem ter esse transporte para vir para casa ou ir. E muitas vezes são obrigados a usar viatura própria ou dos pais para essas deslocações. E queríamos realmente saber se esses jovens também são apoiados, desde que justifiquem que os horários não conseguem coincidir com o transporte dado pela autarquia e perante, neste momento temos não só as licenciaturas, mas temos os mestrados integrados, se realmente também são apoiados esses jovens que estão neste momento em mestrados integrados, que já concluíram a licenciatura, mas que estão a executar os mestrados, porque já... Muito obrigada.